Olá pessoal, vamos para mais um experimento maluco aqui com o Sandboxels, dessa vez a gente vai para a parte 3 aqui das comidas, tá? Lembrando que tem outros experimentos aqui, tá? Tudo na playlist aí, Sandboxels, e de outros simuladores também que parecem com Sandboxels, tá? O poder toy, o caixa de areia, tá? Que eu tô postando agora, tem um experimento interessante que eu fiz com uma mini usina nuclear, tá? Funcional, dá uma olhada lá, tá? Então aqui vamos continuar com as comidas, tá? Vamos fazer aqui algumas coisas que eu não mostrei para vocês, né? Vamos lá, vamos primeiro aqui fazer o ketchup, tá? Então você pode pegar tomate aqui, tá? Você vai fazer o seguinte aqui com esse tomate, você vem aqui em cima e vai esmagar, tá? Ele já criou o molho aqui, né? O molho de tomate, você passando o mouse aqui, você já logo vê aqui nesse cantinho aqui, tá? Com o nome elemento, tá? O molho, tá? Agora vamos fazer o ketchup, tá? Como é que você vai fazer o ketchup aqui? Simplesmente você vai pegar sal, vai pegar açúcar, tá? Açúcar é o ingrediente aqui, chave do ketchup. Se você ver nas informações nutricionais de uma embalagem de ketchup, você vai ver que ele tem bastante açúcar, tá? Então, vou misturar aqui, né? Na verdade aqui nem precisava o sal, né? Mas ele já vai se dissolvendo aqui também, tá? Então basicamente açúcar, você está vendo ali, ketchup, tá? Vamos colocar mais um pouco aqui, porque tem bastante molho aqui ainda. Vamos misturar, né? Tá aqui o nosso ketchup, certo? Agora vamos fazer a maionese, né? Vamos lá. Maionese você precisa aqui de ovo, tá? Ou gema, se você quiser, a gema pronta, você pega o ovo, você esmaga e se transforma em gema. Se você não tem ele aí, ele vai aparecer, tá? Aí depois você vem aqui e vai selecionar o nut oil, tá? Você coloca ele aqui. Pouco, tá? Agora é só misturar. E ele já formou aqui a nossa querida maionese, né? Então você pode fazer uma mistura de ketchup com maionese, tá? Você faz aí alguma coisa, tá? Uma assada aqui. Eu exagerei, né? Você pega o queijo aqui. Você dá uma gratinada aqui no queijo com energia. Você vem aqui cozinhar, tá? Ele vai derretendo aqui. Aí você vem aqui em comidas. Depois que você desbloqueou a maionese, ela já vai aparecer aqui. Na verdade, ela vai aparecer aqui, acho que em líquidos, tá? E o ketchup já tá aqui, né? Já tá aqui. Ketchup e maionese, tá? Aqui. A maionese. E o ketchup aqui, né? Então tá aqui o nosso meio que sanduíche aqui. Uma pizza bem doida aí. Então vamos lá. Agora aqui a gente vai fazer o caramelo, tá? O caramelo já aparece aqui, mas você pode fazer ele aqui com comidas. Açúcar. Tá? Depois você vem aqui em energia, cozinhar. Certo? Vai aumentando a temperatura cada vez mais. Ele demora um pouco pra formar o caramelo, tá? Se você vier aqui com calor, ele vai fazer o processo mais rápido, tá? E você vai poder correr o risco de queimar. Mas se você vir cozinhar aqui... Opa, até queimou aqui, né? Só você vir aqui e ir derretendo aqui aos poucos, né? Ele já vai virando caramelo aí, tá? Bom. Acho que só falta mostrar aqui agora o chá, tá? O chá bem legal aqui. Você faz um recipiente aqui, tá? Vamos lá em sólidos. Vamos fazer aqui com um copo de porcelana. Tá? Faz aí o desenho que você quiser, tá? Vai dar só criatividade aí, tá? Fiz um quadrado mesmo aqui que é o mais básico, tá? Então, você vem aqui em comidas. Tá aqui, tá? Ali é o chá pronto, tá? Mas você vem aqui em comidas. Clique em erva, tá? Agora, se você adicionar aqui líquidos, água. O que é que você vai fazer aqui agora? Você vai esquentar a água, né? Então, você vem aqui em energia. Cozinhar, tá? A água vai esquentar e vai se formar o chá daqui a pouquinho ali, né? Ela tá se formando aqui, tá? Olha só. Você dá uma misturada aqui também, né? Dá uma acelerada no processo aqui. Vão cozinhando aqui. Olha só. Tá se formando aqui. Se você cozinhar muito, vai evaporar a água toda, tá? Então, faz pouquinhos aí, vai misturando. Você vai formando o seu chá aqui, tá? Você pode também congelar o seu chá. Deixa eu só apagar aqui para mostrar. Dá para fazer chá gelado, tá? Líquidos. Cadê? Chá. Esfriar. Tá aqui, chá seu chá gelado, tá? Então, essas são as comidas aqui do Sandboxer, tá? Acho que a gente já viu uma maioria aqui dos princípios que dá para fazer quase tudo aqui. Os outros você vai aí dando uma misturada, tá? E vai aparecendo novos aqui para vocês, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até lá. Valeu. Fui.